Olá pessoal, hoje é domingo, agora uma e meia da tarde em Santo André, um dos bairros mais carentes aqui de Santo André, no Grande ABC, nós estamos inaugurando a Praça da Cidadania. Este é um programa do Fundo Social de Solidariedade que foi iniciado com o Felipe Sabará, que aqui está, e agora continuado pelo Augusto, que está aqui e que representa a direção do Fundo Social de Solidariedade. 4 milhões de reais de investimento privado. O setor público ofereceu o terreno, as condições necessárias para essa implantação, mas foi a cidadania, solidariedade privada que permitiu que essa Praça da Cidadania fosse hoje inaugurada. Olha só que beleza, é a praça mais bonita, não é apenas do Grande ABC, é a praça mais bonita aqui do Estado de São Paulo, que ela completa, ela oferece cidadania, educação, qualificação profissional, educação física, formação cultural. A comunidade em torno desta praça vai usufruir daquilo que não tinha e, principalmente, aumentar a sua esperança, a esperança de vida, a esperança de que os seus filhos tenham condições melhores no futuro para serem cidadãos, cidadãos que trabalham, cidadãos que empreendem, cidadãos que amam Santo André, amam São Paulo e amarão também o Brasil. Essa praça vem para acender a luz novamente, porque a gente precisava de um lazer desse e só agradecer mesmo esse ambiente, esse construído. Como vai ter bastante curso aqui, trazer bastante formação para o pessoal que mora aqui na região, para a gente, para os nossos filhos, até mesmo para a gente que já temos um pouco mais de idade.